Paulo Sérgio, eu sou presidente do PDT do Ferraz de Las Conselhas. A minha pergunta é ao meu candidato à presidência da República, Ciro Gomes. O que fazer com a segurança pública deste país? Bom, nós temos assuntos profundos e assuntos superficiais, ou imediatos. Não haverá nenhuma chance de um país como o nosso experimentar a sensação de paz comunitária com esses níveis de desigualdade social, de desemprego, porque começa com a informalidade, em seguida a droga oferece um caminho informal e em seguida os territórios de droga exigem confrontação violenta, chegando no homicídio, no assalto e etc. Se você não tiver uma estrutura em que as maiorias populares se sintam orientadas para educar seus filhos e acessar a oportunidade de trabalho, ou seja, uma coisa no imaginário, e isso é perfeitamente praticado. Entretanto, não é possível, para a violência instalada, aguardar os tempos dessa transição. E a minha ideia é que nós tenhamos que fazer uma mudança na legislação, desagravar as penas para os pequenos delitos e tirar o máximo de população carcerária de pequenos delitos e estar substituindo por penas alternativas e federalizar cinco figuras penais, pouco importa em que território esteja ocorrendo. Uma delas o crime organizado com o conceito lá do censo, ou seja, organização e distribuição de droga é crime organizado, ou seja, roubo de prefeito, de deputado, de coisa, seja estadual ou vereador, é crime organizado na legislação que eu imagino. E basicamente agravar a política penitenciária federal, para segregar a cabeça do crime organizado que nasceu impunemente em São Paulo e hoje se espalha pelo Brasil inteiro. Hoje, não vamos replicar essas siglas porque faz propaganda para eles, para todos saberem o que eu estou falando, há organizados dentro dos presídios verdadeiros sindicatos do crime que escolhem que tipo de atividade vai ou não ocorrer. E com isso a gente tem que conciliar governos importantes, como eu desconfio, acontece com o governo de São Paulo. Desde aquele dia que eles decretaram um alerta geral aí, etc, etc. Obrigado, meu querido filho, estou aqui, até tudo improviso, de sinceridade. Quero acrescentar nessa tua pergunta uma coisa que me incomoda há muito tempo. Eu gerenciei, primeiro governo de Zona, num lugar chamado Fazenda Modelo. O que era Fazenda Modelo? A gente recebia lá, senhor, contingente grande de moradores de rua, de presos em níveis secundários, pequenos assaltos e tal, e botava-lhes para produzir dentro. Alguns tinham alguma especialização, alguns eram especialistas na área elétrica, outros eram artesanos, barcava, mesa, cadeira. Eu acho fundamental, seriedade nesse país, que essa população castenar precisa produzir, precisa trabalhar, precisa mostrar e merecer o dinheiro que gasta o Estado. Não dá para você gastar cinco pesos com o presidiário do que você gasta para uma criança, uma escola de tempo, entendeu? Então, tudo que é profundo, não é ferir gente humana, pelo amor de Deus, não me venha com esse discurso para cima de mim. Isso é um defenso, praticamente, de gente humana. Não dá, é para ficar todo mundo parado, o ócio oficina do diabo, minha avó falando isso. O ócio, a minha avó fala muito bom, ócio oficina do diabo. Fica parado, não tem o que fazer, mandando de dentro do presídio para a população que sofre na rua e é submetido a esse comando, eu não produzi nada, eu não produzi nada. Então, nós temos que, desculpa-se, não é, não é. É, basta colocar, nós temos que começar a discutir com o serenidade da sociedade que não podemos ter, não podemos ter milhões e milhões de presidiados sem produzir nada, sem mostrar nada para a sociedade. Eu digo o seguinte, eu sou praticamente curta pelo de volta. Eu fiz um processo de conflito no ano 90, isso é uma pena de vida. Quem é pena de vida? O cara, o fórum da carreira da crise, e para tudo que vivem, tem que produzir para merecer o alimento. Tem que trabalhar, tem que ir para o campo. Essa Amazônia que está aí, os americanos, entrar, tinha que estar um monte de gente com aquela pulseirinha, essa coisa moderna agora. Vai, 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 vai produzir, vai, 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 vai colocar clã de açúcar, vai, vai tirar o carcal, vai produzir. E não é quem está falando para vocês, mas a Petrita não. Eu estava falando para vocês, nós temos uma história de uma vida, um campo popular. É, porque me incomoda muito, desculpa, eu estou atropelando, mas é, devemos ter assim, não é. A gente não pode assistir passivamente o custo que isso representa para o Estado, um custo improdutivo, um produtivo, sem resultado, e as nossas crianças vêm a merenda ser roubadas e eles receberam aquilo, às vezes, errado, às vezes, não estou discutindo o médico, mas é uma opinião que faz que a gente tem que discutir. Desculpa, peço desculpa, meu presidente, e peço desculpa para a minha próxima.